Prepare-se, agora fica com o DJ Cadinho O momento chegou, o momento chegou Uma das vozes mais copiadas do Brasil Uma das vozes mais copiadas do momento Um show que vai levar você a louco Ninguém vai ficar parado Ao tomando da revelação do Ceará Com vocês, MC Chantinho Sacudindo pra valer MC Chantinho Alô, Ceará Amor Fula então aí O Ceará Amor 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 Searamô, cadinho, segura aí, todo mundo tá bolado, segura cadinho que o Searamô já tá bolado, tá tranquilo então Aí ó, essa aqui vai pros colombianos e essa aqui vai pros rei, pros Maurição e toda a galera da Searamô Searamô colombiano, no estilo colombiano, os manos afeganistão, os manos afeganistão, as minas afeganistão Segura aí, cadinho, segura assim, segura aí, segura aí, ó, o refrão é isso aqui, ó Vê se você não esquece, essa é a maior do Nordeste, vê se você não esquece, essa é a maior Vai! Vê se você não esquece, vê se você não esquece Assim, não tente combater com a maior do Estado, no estilo colombiano, Searamô vem preparado O bonde é pesadão, os moleque é só relíquio, se mexer com a Searamô, pode crer, vai levar ficha, sim, Searamô colombiano, no estilo colombi, então, os manos afeganistão, as minas afeganistão, Os manos afeganistão, as minas afeganistão, segura aí, cadinho, segura aí, segura Ué, tu fiquei! Ué, tu fiquei! Ué, tu fiquei! Ué, ué! Passaram a mão, esculachou, voltou o terror Nos tufiguei, e os otário, foi humilhado Ficou de quatro, querendo dar pra ser amor Tufiguei, 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 tuf Tá, 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 tufiguei, tá, tá Passaram a mão, tufiguei, tá, tá, tá Passaram a mão, esculachou, vai Voltou o terror, nos tufiguei, e os otário, foi humilhado Ficou de quatro, querendo dar pra ser amor Tufiguei, 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 tá, tá Tufiguei, tá, tá, pra ser amor Tufiguei, tá, tufiguei, tá, tá Tufiguei, tá, 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 pra ser amor Segura cadinho, cadinho Pô cara, fazer uma festa Pra galera dessa é foda, né bichinho Então, parte pra você na mão É isso aí Tranquilo Que porra de fique esperto Isso é coisa de viado A onda do momento é a montagem do tá ligado Eu vou cantar o funk Vai ligar, fica parado Carrego no meu pé O meu tinha apaixonado E eu sou da seara, amor A maior do meu estado E quem, quem fica parado Vai levar o tá ligado Só ele Quem fica parado Vai levar o tá ligado Calma 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 U.S. Aramô U.S. Aramô Segura aí, querida Segura aí, ó O negócio é o seguinte Ó, quem Ó, quem conhece aqui, ó Essa aqui tá cantando no estádio Eu vou cantar essa aqui, ó Se aramô Chegou Tufiguei já era Nós vamos acabar Com a força da galera Tu fiquei já era Nós vamos acabar com a força da galera E se aramou, chegou Tu fiquei já era Nós vamos acabar com a força da galera E se aramou, chegou Tu fiquei já era Nós vamos acabar com a força da galera Arçado com vermelho, é melhor sair daqui Chegou a ser aramou, pronto pra te vestir E na hora do combate O Estado vai prender É, nós somos alfim Preto e branco tá no corpo E aí? E se for nada, tu fiquei Tudo não desce a ser aramou Então, então É maior do que Desse tal de piccolo Vai lá Não me leve a mal Desde oitenta e dois Saramô que tem moral Vai lá Não me leve a mal Torcida Saramô Tá ligado assim, ó Segura Segura Liga pro zoológico Chama o caburão E se a se aramou Ela matou o leão E aí? E se a se aramou Todos pensam que é Matou, matou E com o bico de tufe gay A tufe é gay É gay, é gay E a tufe é gay, é gay, é gay E a tufe é gay, é gay, é gay Assim, dizem por aí que é ser amor Não me leve a mal No bailão, no estádio Não me leve a mal Então Cacadinho Hoje está no céu O vampiro Renatinho Gostei 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 Vai Passar o que voa E aí? Hoje está no céu Gostei O vampiro Renatinho Do maré Então assim Passar o que voa E aí? Passar o que voa Hoje está no céu O vampiro Renatinho Terceiro Terceiro é o caralho Terceiro é o caralho Quem manda é o vozão E depois do vozão Quem manda é a ser amor Tá ligado o sangue bom O Xandio já tá bolado O Jeita Também Maurição que tá atrás Se liga aqui E aí? O Jeovain também Cadinho tá bolado Tô inventando na hora Que o negócio aqui é parado Todo mundo velado Segura a cadinha Ó Ó Ó Ó Ó o seguinte Ó Aqui só tem homem Também tem um bonde feminino Então vamos cantar pro bonde feminino Charme e porrada No meio do corredor Então Charme e porrada No meio do corredor Bonde feminino Vai Vai Charme e porrada Alô Xuxa Então Bonde feminino A Senhora Baste na palma da mão Baste na palma da mão Baste na palma da mão A torcida do vozão Geral Baste na palma Na palma da mão A torcida do vozão Daniel segura aí Tranquilidade Hoje é festa Lá no meu PV Sou do lado B Charamou até morrer Hoje é festa Lá no meu PV Sou do lado B Charamou até morrer Hoje é festa Lá no meu PV Sou do lado B Charamou Hoje é festa Lá no meu PV Sou do lado B Olha, ó Escuta aí, ó Quando eu cantar assim, ó A senhora mão pega, tu fica expulsa Aí você fala assim, ó Expulsa, expulsa Tu fica filha da puta Vai A senhora mão pega, tu fica expulsa Expulsa, expulsa Tu fica filha da puta A senhora mão pega, tu fica expulsa Tu fica filha da puta Vai A senhora mão escula show geral E dentro do estádio tu fiquei passou mal Vai A senhora mão escula show geral E dentro do estádio tu fiquei passou mal Vai Vai A senhora mão Botou pra correr Sou alvo e negro, mas eu sou do lado B Tá ligado? A senhora mão Botou pra correr Sou alvo e negro, mas eu sou do lado B Vai A senhora mão pega, tu fica expulsa Tu fica filha da puta A senhora mão pega, tu fica expulsa Tu fica expulsa Tu fica expulsa Segura aí Chupa toda Vai Toda Chupa toda Ó, ó, vou cantar essa aqui ó Pra galera aprender de novo A senhora amou no estádio Sacode de ponta a ponta A senhora amou no estádio Sacode de ponta a ponta Pega o estufiguei Esculacha e tira onda Pega o estufiguei Esculacha e tira onda A senhora amou no estádio Quebrada, chute na boca A senhora amou no estádio Quebrada, chute na boca Mas a tu figuei Só quer saber de chupa rolar Mas a tu figuei Só quer saber de chupa rolar Tu figuei Chupa toda Toda E aí Chupa toda Toda E aí Chupa toda Toda Segura aí Segura aí Ó, segura aí Eu vou cantar, galera Eu quero aprender a letra, pô Então vai aprender a letra agora Vamos lá, senhor. Essa vez de chupar rola, tu fiquei chupar toda, toda, tu fiquei chupar toda, toda, chupar toda, toda, chupar toda, toda, e aí? Chupar toda, toda, tu fiquei chupar toda, toda, se liga que o bonde tá bolado, é a senhora, amor na parada, se liga então, tá ligado? É a senhora. É a senhora, amor na parada, se liga, se liga aí. Essa aqui, ó. Seu cantar o expulsa expulsa, e 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 quem passa a suporra, pode dar certo amor, e aí? Dentro do PV, quebra a JGT, geral, ei, tu fiquei chupar toda, geral, ei, tu fiquei chupar toda, e aí? Ei, 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 de novo, se eu cantar o expulsa expulsa, e seu cantar o expulsa expulsa, e seu cantar o expulsa expulsa, e seu cantar o expulsa expulsa, e quem passa a sufoco, pode dar certo amor, briga com... Dentro do PV, quebra a JGT, geral, ei, tu fiquei, ei, tu fiquei... De novo, ei, tu fiquei... Então, ei, tu fiquei... Vem, vem, sou da maior torcida, mas... Vai sim, tranquilo, vai... Ó, eu canto essa depois, essa aqui ó, essa aqui ó, primeiro, peraí ó, deixa eu cantar essa aqui, essa aqui, todo mundo canta depois. No estádio, o JG pediu, cadê o senhor? Eu mando um alô, patrocita do nordestão, comando... Ceará, amor! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá! e aí? Claro, com certeza É lá do sul Vocês lá de Goiás, vai Geral E aí E aí Repita as torcidas Se aramou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí, gente Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é pra mim? Sumiu, sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu, sumiu Foi pra puta que pariu Eu canto essa depois Pensa aqui, ó Primeiro, peraí, ó Deixa eu cantar essa aqui Essa aqui, todo mundo canta no estádio O Jair pediu, eu canto assim, ó Eu mando um alô Pra torcida do nordestão Comando Se aramou O terror do caçadinho O terror do caçadinho O terror do caçadinho O terror do caçadinho E aí E aí E aí Vamos lá E aí Claro, com certeza O terror do caçadinho É lá do sul Você é lá de Goiás Vai Geral E aí 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 Claro, com certeza É lá do sul Você é lá de Goiás Vai! Geral! E aí? E aí? Repita as torcidas Se aramou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí, gente? Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é pra mim? Sumiu! Sumiu! Foi pra puta que pariu Sumiu! Sumiu! Foi pra puta que pariu E aí? 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 Vem, vem Sou da maior Torcida Mais Vai sim Tranquilo Ai Ó Eu canto essa depois Essa aqui ó Primeiro, peraí Deixa eu cantar essa aqui Essa aqui Todo mundo canta no estádio O Jair pediu Eu canto assim ó Eu mando um alô Pra torcida do nordestão Comando Se aramou O terror do caçadinho E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá Claro, com certeza É lá do sul Você é lá de Goiás Vai! Geral E aí? E aí? E aí? Repita as torcidas Se aramou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí, gente? Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é pra mim? Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu Primeiro, peraí Deixa eu cantar essa aqui Essa aqui Todo mundo canta no estádio O Jair pediu Eu canto assim ó Eu mando um alô Pra torcida do nordestão Comando Se aramou O terror do caçadinho E aí? Ah E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá E aí? E aí? Claro, com certeza É lá do sul Você é lá de Goiás Vai! Geral E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Repita as torcidas Se aramou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí? E aí? Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é a panela? Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu O terror do baile todo Ah, senhor Vai, senhor Tranquilo Vai Ó Eu canto essa depois Pensa aqui, ó Pensa aqui, ó Primeiro, peraí, ó Deixa eu canto essa aqui Essa aqui Todo mundo canta no estádio O Jair pediu Eu canto assim, ó Eu mando um alô Pra torcida do nordestão Comando Se aramou O terror do caçado E aí? Ah E aí? E aí? E aí? Vamos lá E aí? Claro, com certeza É lá do sul Vocês lá de Goiás Vai Geral E aí? E aí? Repita as torcidas Charamou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí, gente? Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é a bandeira? Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu E aí? E aí? Tranquilo 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 Ai Ó Eu canto essa depois Pensa aqui, ó Primeiro, peraí Deixa eu cantar essa aqui Essa aqui Todo mundo canta no estádio O jeito pediu Eu canto assim, ó Eu mando um alô Pra torcida do nordestão Comando Se aramou O terror do caçado E aí? E aí? E aí? Vamos lá E aí? Claro, com certeza É lá do sul Você é lá de Goiás Vai! Geral! E aí? E aí? Repita as torcidas Se aramou O terror do baile todo Se aramou O terror do baile todo E aí, gente? Se aramou O terror do baile todo Bandeirão? Como é que é pra mim? Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu Sumiu Sumiu Foi pra puta que pariu E aí? E aí? Foi pra puta que pariu Vai sim Tranquilo Ai Eu canto essa depois Essa aqui Primeiro Deixa eu cantar essa aqui Essa aqui Todo mundo canta no estádio O Jay pediu Eu canto assim Eu mando um alô Pra torcida do Nordestão Comando Se aramou O terror do caçadinho E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá E aí? E aí? E aí? Claro, com certeza